A campanha nacional de trânsito para o feriado da Semana Santa alerta o motorista sobre os riscos de acidentes durante as viagens. O foco são as ultrapassagens indevidas, que no ano passado foram responsáveis por quase 3 mil mortes. A campanha escolheu as ultrapassagens como foco porque no ano passado elas foram uma das principais causas de mortes em acidentes. Em trânsito, você é responsável pela vida de quem vai e pela vida de quem vem. Em todo o ano de 2011 morreram 8.660 pessoas nas estradas federais. 2.685 perderam a vida em acidentes provocados por ultrapassagens. Só na Semana Santa, as ultrapassagens indevidas causaram 70 acidentes em que morreram 21 pessoas. Mas por que isso? Quer dizer, imprudência do motorista? O que acontece? Vários fatores. Imprudência do motorista, ansiedade de chegar a seu local de destino, a potência do carro às vezes não é apropriada para fazer esse tipo de ultrapassagem e outros fatores que só o próprio motorista pode fazer, entender. A campanha faz parte do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, o Parada, que desde maio do ano passado promove ações para tornar mais seguras as rodovias federais. O Brasil também tem um compromisso com a Organização das Nações Unidas, de até 2020, diminuir em 50% o número de desastres nas estradas brasileiras. Se você tem dúvida quanto à ultrapassagem, não ultrapasse. Se você não está avaliando bem a distância de ultrapassagem, ou a sinalização não permite, respeita a sinalização. Não corra o risco de ganhar alguns segundos e ser agente, promotor de um desastre, de uma tragédia na sua família e na família de quem quer que seja. O ministro das cidades também disse que vai ser criada uma campanha permanente de conscientização no trânsito. Está comprovado que a cada campanha que nós fazemos, há uma redução, ou seja, uma resposta imediata da sociedade. E é por isso que nós estamos elaborando uma campanha permanente, para que nós tenhamos um trabalho de conscientização continuado para o Brasil e que nós possamos mudar esses números que hoje são extremamente alarmantes. A campanha será veiculada até o domingo de Páscoa na TV, rádio e internet. Também vão ser colocados anúncios em táxis de ônibus e cartazes em estradas e postos de gasolina.